Por volta do meio dia e meia, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas que tomavam conta de um lote de chácaras localizado aos fundos da Vila Mariana e Vila Alza. Os bombeiros trabalharam intensamente por três horas, a fim de controlar as chamas que se espalharam rapidamente devido à velocidade do vento. Através dos solicitantes, dos moradores daqui da chácara, aí ligou o 193, foi acionado, nós deslocamos para cá para o local, chegamos aqui, alguns dos proprietários das residências já estavam combatendo fogo e aí nós ajudamos eles a combater. Queimou muito, muita área queimada, a vegetação está muito seca. Quando os bombeiros chegaram ao local, a situação estava muito complicada. Três homens foram empenhados para atender a ocorrência com o caminhão autobomba-tanque, no qual foram gastos 10 mil litros de água, ou seja, duas vezes a capacidade do caminhão. As causas, assim, certo mesmo, não tem como saber, porque ninguém viu, ninguém colocando fogo, você entendeu? Só que eu acho, assim, que o fogo não pega do nada. A maior preocupação foi preservar as casas que ficam a alguns metros da vegetação que estava queimando. Por isso, os bombeiros também receberam a ajuda dos moradores. As residências daqui da chácara não tem acero próximo às suas residências. As residências são bem próximas, a vegetação é muito próxima às paredes, entendeu? Então, orientei alguns proprietários que eu encontrei aqui no local, orientei a eles, fazer acero, limpar em volta das suas residências, né, para proteger. É, prestar bem atenção nas divisas, fazer acero nas divisas da cerca, entendeu? Para levar de propagar tão grande igual foi essa propagação aqui. O tempo seco, já que a última chuva ocorreu há 61 dias, aliado à ventania, pode ter contribuído para a propagação das chamas. Mas as causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Em caso de incêndio, Cabo Oswaldo faz algumas recomendações à população sobre os procedimentos corretos para evitar vítimas e maiores incidentes. Assim, antes do propagar, já ir tentando combater, né, para livrar, que aproxima mais das residências das suas casas, né, das casas que tem no local. Mas é o chamar nós mesmo para a gente vir até o local e ver o que pode estar fazendo para ajudar eles. E... E...